o cara é também dessa panela de caldo aí velho tem muito caldo aí eu tô falando é que é muita comida é muita comida com isso aí mas tem que parece lodo velho parece lodo vai tá ligado tem um câmera também no pé da rua o cara faz muita comida porque tem uma equipe por trás por é é que pensou na mala dela aí porra ela mandou beijo para comer agora é uma esfriada seba é que tem uma boa que infelizmente já era o bobo de mais tarde pois não é verdade o céu azul em são paulo nunca é assim